Fala aí pessoal, tudo bom? Vídeo diferente aí do usual, estou fazendo aqui na sala de casa, falando um pouco mais baixo porque nessa hora minha esposa já está dormindo e eu trouxe o fenderzinho, mas na verdade eu esqueci durante o translado que estava em obras aqui então a ideia era gravar lá fora no quintal como sempre mas não tem condições de usar o quintal até finalizar então tive que abortar o plano não vou lhe dar o amplo agora para tocar num volume que ninguém vai ouvir e passando na verdade só para dividir com vocês como vai funcionar a Forens Lutgeria nesse mês de dezembro vai ser um pouquinho diferente do que foi nos últimos 10 anos Bom, hoje é dia 1º, agora tecnicamente já é dia 2º, acho que já passou da meia-noite então eu vou pegar instrumentos até dia 15 eu volto de férias dia 8º, que é terça-feira que vem ia voltar na segunda-feira, mas como eu marquei uma consulta médica para segunda eu não vi sentido em correr para ter que parar no meio da tarde e sair para a consulta e a fiz então volto na terça tenho, se não me engano, 17 pessoas já para agendar então eu realmente vou ter poucas vagas para esse final de ano porque a ideia é pegar entre dia 8 e dia 15 os instrumentos, a entrada na oficina para que então eu consiga entregar até dia 23 de dezembro dia 24 normalmente eu trabalho, meio período então se tiver algum atraso, alguma coisa ainda dá para entregar no dia 24 de manhã mas eu espero que isso não ocorra então eu estou trabalhando com essa lista para, nessa lista pré-agendamento então a partir de segunda-feira, dia 7, eu já entro em contato com as pessoas para ver quem efetivamente consegue trazer nesse prazo eu sei, é curto, é corrido mas é a única forma de realmente conseguir concluir os trabalhos com qualidade então, marco na semana do dia 7 até o dia 15 aproximadamente não sei se é domingo, o meu calendário, o calendário que estava na cozinha eu esqueci de pegar então, paciência, não lembro que dia que é então, até dia 15, pego instrumentos talvez um pouquinho antes, eu gosto de ter, ultimamente, tenho gostado de ter uma semana para trabalhar então, dia 23 é o limite para entregar então, contem aí uma semana antes é a data limite para a entrada de instrumentos na 4Hands ainda que o Gustavo esteja trabalhando comigo algumas coisas ele ainda não está efetuando sozinho eu estou indo bem pela, com tranquilidade, sem apressar eu quero que ele aprenda saboreando cada etapa gostando e se sentindo confiante para fazer então, é isso você que precisa de setups e afins entre em contato pelo WhatsApp que está aí na descrição do vídeo assim, passe o seu nome e sobrenome e o dia que, dia 15, por exemplo, quando chegar dia 15 não pego mais nada porque eu não quero morder um pedaço de torta maior do que eu consigo mastigar se não, vai acontecer como em todos os anos vou acabar trabalhando no dia 24, meio período trabalhando realmente de ter que regular as fins e tendo que voltar dia 26, igual um louco, para trabalhar até dia 31, meio período então, esse ano eu quero fazer alguma, né, fazer diferente então, a ideia é realmente ter um recesso para atendimento ao público, né para eu começar a configurar o que vai ser o ano de 2021 na 4Hands algumas coisas vão mudar realmente com relação ao atendimento, com relação a valores com relação ao horário de atendimento então, a gente vai conversando sobre isso e isso acaba impactando mais quem está no meu convívio não tão virtual mas eu acho bacana dividir com vocês então, só repassando pela última vez precisa de regulagem até o final do ano? entre em contato comigo já não tem problema, eu anoto o seu nome e vai ficar na minha agenda assim que eu retornar ou muito provavelmente até antes dia 7 já, na segunda-feira agora eu já começo a entrar em contato com as pessoas para agendar data e hora porque é importante cumprir a data e a hora porque se você me leva o instrumento numa terça-feira à noite eu perdi a terça-feira inteira de trabalho então, você já contabiliza praticamente para a quarta-feira a entrega desse instrumento e eu quero trabalhar com tranquilidade nesses instrumentos quero entregar tudo com o grau de qualidade que eu gosto de entregar os serviços e com essa minha mini-férias revigorada para trabalhar já estou sentindo até falta de estar na oficina acho que vai ser um final de ano bem corrido como tem sido nos últimos 4 ou 5 anos dezembro costuma ser uma loucura mas vamos tentar deixar uma loucura organizada então, meu whatsapp está aí na descrição do vídeo é só entrar em contato e a gente vê o que consegue fazer então, a partir daí tá bom? se cuidem não sei se vai ter live hoje talvez ainda tenha mas, esse recado eu quis deixar gravado para você poder acessar e para eu poder compartilhar nas outras mídias que a 4Heads está em cruz tá bom? um abraço uma boa noite para vocês se cuidem e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.